Salve, salve rapaziada, mais um vídeozão do Rodrigo 011 Hoje a gente vai lá na Honda, tirar a XRE Adventure 2022 Vou tá indo lá com o Marcelo e com o Tavares 160, certo? Acompanha o vídeozão, tá muito chave A moto é muito linda, rapaziada, certo? Acompanha, já deixa o seu likeão, se inscreva no canal Só salvinho, rapaziada Naquele modelo, certo? Vamos lá na Honda, tirar uma XRE do Tavares 160 Tá piscando, tá gravando Tá piscando, tá gravando É marcha, felas Parece que alguém deu uma japa Deu certinho, mas falou da maquiagem Tá branco? Caralho, você nem avisa, mano É maquiagem, que gato Bora, bebê Rapaziada, é o seguinte O Tavares pegou a XRE 300 Na cor fosca, mano Ela é fosca com dourada Com bege, mano Uma bonita, mano Ela é toda fosca A moto é top A gente vai lá retirar ela agora Zero km E tem surpresa, hein, família? Mano Surpresa que O Marcelo não sabe Tá ligado? E vai acontecer um bagulho inesperado aí Se liga E no radar vai passar conta Sem placa, né, pai? Tem que aproveitar, né? Certo? Ó o Star Turbo vindo aí Daquele modelinho Certo? Vai deixando seu like Se inscreva no canal Tô deixando a foto da moto aí E Mas vai sacar ela Zero km, papai Mais uma, graças a Deus É macho, hein, rapaziada Daquele modelo Tá frio, hein, família? Tá um ventinho gelado Fez um sol de manhã, mas Mas já era A gente vai correr pra tirar logo essa moto aí Porque pode chover, né? Xerrão 300, família Que moto top, mano Pessoalmente é moto muito bonita Ele já postou um vídeo aí da moto nova E agora é saindo, né, pai? Saindo da ronda Aquele modelo O trabalho está ficando pra trás de novo, mano Daquele modelo, bebê E eu tô sem placa, hein, rapaziada Sem placa, pai Sem retrovisor Não dá pra ver nada Tem que comprar um retrovisor pra essa moto, mano Torvalzinho grita, hein? Torvalzinho grita, hein? Torvalzinho grita, hein? E aí, rapaziada Não sei se eles vão pra esquerda Ou vai reto E aí, vai por onde agora, bebê? Vamos ver, né? Só marcha Que a ronda ali tem que fazer um retorno, mano Lá na frente, tá ligado? Ó o bagulho Torvalzinho grita, meu lado Dá uns estalo O barulho fica legal, hein, mano? E berra muito, hein, família Muito Berra muito, bebê Dá pra passar e marcha Vamos embora Olha as duas com o torbalzão, mano Isso é louco Chave demais Olha a ronda ali, rapaziada Já chegamos, hein Retorninho o gato, né? Que fala É o gato É o gato Vamos embora, bebê Marcha Chegamos na ronda, hein, rapaziada Senta, Dan O vendedor ali, Luciano Já tá na Só na guarda, certo? Desce, bebê Ih, não vai ter lugar pra parar, hein Chegamos, né? Daquele modelinho Daquele modelinho E aí, só salvinho Mais uma vez Mais uma vez Chegamos na ronda Esperar ele trazer a XRE E aí, tá, mano? Vai buscar moto nova hoje, pai? Ah, você tá ligado, né? E aí, você acha que... Mano, essa... Essa daí vai... Vai raspar... Vai ser surpresinha, né? É, vai acontecer... Eu falei pra rapaziada Vai acontecer um negócio inesperado É... Isso aí, é verdade, mano Aquele modelo É isso aí Só aguardar agora Nossa, mano Se chover Olha o tempo Agora, mano A Vale está indo lá pegar a moto Certo? Tá sem máscara, pai? Ah, eu tô com a máscara aqui, ó Máscara? Pô, se liga o que eu achei aqui, mano Tá louco, Fela Mano, essa moto tá um bode, velho Não segura a lenha Acelera sozinha Olha, rapaziada, tá acelerada, ó Ó o barulho da caixa de filtro Ó o barulho Tá sem o filtro ainda, Fela? Tá, ótimo Aí, se liga, rapaziada, ó Esse cara é ruim, hein, rapaziada Marcelo, é... É o... Bicho é brabo, hein Bicho é brabo Família, estamos entrando aqui na Honda, certo? Aquele modelo PC Cholas Bicho é brabo Se liga Bicho é brabo 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 E aí, senhora Bicho é brabo Beleza? Firme? É, rapaziada A tutu aí de manobras Bicho é brabo Esse modelo, hein Esse bagulho é chave Cadê a XR? Cadê a XRE, pai Cadê a XRE? Fala aí pra nós Ó, tem uma ali Caraca Vai, Marcelo Cadê a XR, rapaziada? Tô procurando ela aqui, não tô encontrando não, hein Tá lá no fundo lá, rapaziada Tá assinando a papelada agora, certo? E... Assim que finalizar Já pode pegar a moto E é macho Mano Fé louco Essa moto ainda demais, velho Vai viver muito Vai viver muito Vai viver muito E aí, Marcelo? Sussa? Olha lá, XR ontem XR ontem XR ontem Olha o... Vai pro olho, amigo Porque essa droga ainda vai pro olho Ih, vai pro olho, pai Já manda botar 100ml a mais Porque o negócio é grau, hein Vai acontecer Vai acontecer depois Vai acontecer, papai Vai acontecer depois Vai acontecer, papai Aquele modelo Certo? Ó, Zéada Vai colocar o olho na XRE ainda Cadê a bichura? Cadê a bichura? Cadê a bichura? Rapaziada, ó Essa é a nova XRE aí, mano Tá vale 160, certo? Pega Olha, mano Que fosca, rapaziada Se liga Ó Será que vai derreter, pai? Tá fazendo? Ó Ó, esse aqui veio com adesivinha, ó Ó Lendo até um adesivo, pai Ó Lendo até um adesivo, pai Ô Quero ver se derreter esse adesivo aqui Vai derreter, pai Vai derreter, pai Marcha, hein, família Ó Vou no esquema Vai poder, tá certo? Só vou faltar aqui, é demais Aquele modelo É o trator, é? É o trator, é? É o trator A frente da bicha, ó É o trator A frente da bicha Bom dia Obrigado.